Fala galera, esse é meu primeiro vídeo do canal, eu vou estar postando bastante conteúdo aqui, vou estar fazendo lives semanais na Twitch, talvez muitos dias de live, então já se inscrevam no canal, já dá o like pra você não perder nada, vai vir muita coisa legal por aí, análise de partidas, convidados, até entrevistas, podem deixar suas sugestões e é isso, fiquem com o vídeo. Bom, vamos jogar agora contra o H-Cris. Cavalo C3, está jogando uma Filidor. Ah, eu vou jogar com o Bispo E3 aqui. Ah, cavalo G4, que cômodo. É, eu estou jogando bem estranho essa parada, pra ser sincero, mas eu acho que ajeitei aqui já, pronto. Ah, A4. Vou jogar com o G4 aqui, não quero nem saber. É, eu estou sem paciência, eu vou atacar. Que hoje... Hoje é festa lá no meu UAP. Bom, não sei, ele tem vários lances aqui, muito bons. É, eu posso jogar com o Bispo G2, Rock, Dama D2, Rock Grande. Acho que eu vou jogar com o Dama D2, Rock Grande. É, Dama D2, Rock Grande. Esse H6 dele, que dizer, né? Ele ficou com medo, respeitou. Não façam isso em casa, não respeitem as pessoas. Não respeitem as pessoas. É o primeiro erro, assim, do xadrez. Ah, sei quem é, H. Cris. É, o Cris... Carvalho, alguma coisa assim. Cris... Christopher Carvalho. Acho que é ele. Salve, galera, entrando de volta aí. Vamos nessa, não sumam. Lembrando, galera, hoje já sai vídeo no meu canal do YouTube. Eu vou divulgar, vocês vão ver. Não fiquem preocupados, vocês vão achar o vídeo. Provavelmente vai ser alguma dessas partidas, porque agora eu só tô gravando essa partida agora. Com certeza, com certeza, Ferrari. Vou dar, acho que dá pra... Bem tranquilo, né, de fazer isso. Bom, depois eu vejo como faz isso. Contra um lance desse, eu vou querer jogar F4. Uau. Tenho tanta coisa aqui. Bom, posso começar com o Dama F2. Ou ganhando um par de bíspos, né? Que eu adoro. E vamos jogar com o Dama F2. Ideia é E5. O bispo C5, seguido de E5. É porque... Por que que eu não jogo aqui bispo por C5 direto? Porque ele toma, Dama E5, aqui ele joga E5. Eu não quero que ele jogue E5. Eu quero que eu jogue E5. Aqui, clara vantagem pras brancas, eu acredito. Bom, não quero deixar ele jogar E5, né? Como eu falei. Eu vou jogar aqui, de qualquer jeito. Bom, aqui eu tenho algumas opções. Esse lance é um pouquinho chato, dele. Vamos capturar de cavalo, esse peão. E vamos ao ataque. Ele tá quase perdendo a dama aqui. Se rei B8, por causa de torre C3. Ele não tem casa. Esse cavalo C5, C por... Esse cavalo C5, E por D6. A posição dele aqui tá um pouco desesperadora, ao meu ver. Torre C3 chegando. Muita coisa vindo. Nossa Senhora. Torre C3, né? É o que tem. E aqui, levar minhas peças pro ataque faz sentido. Mas qual levar por onde, né? Não me ensinaram isso na escola. Acredito que o DME2 seja bom. A ideia é simplesmente levar mais peças pro ataque. Não! Eita! Eu tenho problemas aqui, depois de D4, 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 DMF3. Putz! Eu tenho que capturar só, tranquilo. Tem que capturar isso aqui. Perdemos a vantagem, aparentemente. Perdemos a vantagem, aparentemente. Bom, vamos de Dama B5, eu acho. Tá duro aqui. Concentrar aqui, galera. Refio não faz sentido. Cheque. 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 Toma. Como que ele para isso? Como que ele para isso? Ele tem que parar umas paradas aí, né? Vamos de B3. Torre C, Bispo, cheque. Cheque, B1. Cheque. E mate no próximo. Abraço. Valeu. Não é mate. Não, não acredito. Parabéns, Lucas. Comemora. Isso da hora, é isso? Lucas, faz o que te ensinaram na escola pra não fazer. Ai, ai. Ótimo. Vamos empatar isso aqui. E aí, ótimo. 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 Sem nenhuma ideia a mais aqui. Que absurdo, que absurdo senhoras e senhores. Ai, como que sobra um lance desse pro cara, velho? Ai, ai. Torre F1, torre F1. Como essa parada funciona? E não funciona, é só... Não funciona. Se eu jogo rei A2, ele tem torre A1 cheque. Porém... Não existe, velho. Não existe esse lance de salvar uma partida dessa, velho. Ah, Lucas. Qualquer coisa, velho. Qualquer coisa. Rei B1. Rei B1. Tudo bem? Não tenho o que fazer. A vida é dura. Xadrez é dura. Vida não. Tchau. Tchau. Tchau.